Um tribunal de recurso em Malta rejeitou a condenação de um capitão alemão de um navio privado que resgata migrantes no Mediterrâneo. O capitão Klaus Peter Reich foi condenado ano passado por ter entrado nas águas territoriais de Malta sem autorização. Reich reagiu com alívio à decisão do tribunal que revogou igualmente a multa de 10 mil euros.